Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter do UOL e hoje a gente vai mostrar para você em detalhes o novo Mercedes-Benz E300 que acaba de chegar no Brasil. Essa aqui é a versão exclusiva que foi cedida para avaliação para a UOL Carros e ela custa quase R$ 558 mil, para ser mais exato R$ 557.900 na data que a gente está gravando esse vídeo, comecinho de junho. Vamos mostrar um pouco desse carro aqui, que não é todo dia que a gente vê na rua um classé, ainda mais esse aqui da nova geração. Essa configuração exclusiva é considerada intermediária na gama do carro e ela traz um detalhe bem interessante que é essa estrela aqui na ponta do capô, que é um item que só vem nessa versão. Abaixo dela a gente tem a versão AMG Line e também existe a esportiva AMG 63, mas aí o patamar já é outro, a gente se aproxima, ou melhor, a gente até passa de R$ 1 milhão. Esse desenho aqui do classé, ele é fruto de uma restilização da geração atual, do sedã, que já estava à venda no Brasil, mas ele ganhou um novo estilo, bem alinhado com a identidade visual da Mercedes, que pode ser vista em outros carros da marca, em elementos como, por exemplo, esses faróis com formato mais amendoado. A grade frontal tem esse desenho mais pronunciado, típico também dos Mercedes-Benz. Já falei da grade, né, com a estrelinha de três pontas lá na parte de cima do capô e aqui no para-choque a gente tem uns apliques cromados, no caso dessa configuração aqui, que é a exclusiva. A placa verde é porque esse carro é utilizado em testes de fabricantes, tá bom, pessoal? E ele foi cedido pra gente, pra avaliação do Alcarros, pra mostrar pra vocês em detalhes. As rodas de liga leve, olha só, bem bonitas, né, bem diferentes, elas têm um estilo mais clássico e elas são bem interessantes também, combinam bastante com o desenho do carro. É um estilo totalmente clássico, bem no melhor estilo Mercedes-Benz. Aqui na traseira também, se você já viu o classé a sedã, até o novo classé C que foi mostrado lá fora, vai ver que as lanternas também têm esse desenho mais amendoado, que também é outra característica de estilo da Mercedes-Benz. Olha só, aqui embaixo também, os para-choques também com essas duas saídas de escapamento e esse friso cromado acompanhando o contorno da peça. Agora vamos ver lá dentro, tem muita coisa legal também pra mostrar aqui dentro, muita tecnologia, né? A começar pelo painel digital, vamos lá ver como ele funciona. Olha só, essa iluminação de boas-vindas. São duas telas, vou iniciar o sistema da Central Multimídia pra vocês verem. Tá aqui, pronto. Esse aqui é o menu principal da Central Multimídia da Mercedes-Benz. Você vê que ele é bem intuitivo, parece um smartphone, né? Aqui a gente tem as informações do carro, aqui o modo comfort, o que ele faz? Ele é bem interessante, ó, vou ligar aqui o motor pra vocês verem. Ele é além de um massagiador que é normal nesses carros de alto luxo, principalmente na Mercedes-Benz. Ele traz um sistema que realiza pequenos movimentos no banco, pra frente e pra trás, né? Quase imperceptíveis pra ajudar você a relaxar no trânsito. Esse aqui é o painel digital, com estilo bem clássico, como quase todo o resto do carro, né? São vários aqui, no caso do Classe E, você pode utilizar por aqui, ó. Eles são sensíveis ao toque, então você consegue navegar aqui pra baixo e aqui também pros lados, caso você queira alterar, selecionar alguma função. O mesmo acontece também desse lado, ó. Vou fazer assim pra ficar mais fácil pra vocês verem. Mas ele vai mudando, ó, aqui no caso ele tá mexendo na central multimídia, né? E aqui é o botão do volume. Se você faz assim, ele aumenta. Se você desliza o dedo pra baixo, ele abaixa o volume. O volante é bem bonito, ele é inspirado no novo Classe S, então ele tem destaque pra estrela em três pontas, com esse miolo central redondo e essas abas, né? laterais, os raios do volante são inspirados nas asas de um pássaro, pode ser, quem sabe? Mas é um estilo bem arrojado, né? Aqui a gente tem um interruptor dos faróis, né? Que são, tem uma iluminação acima do full LED, ele chama de multi-beam LED, são mais de 80 LEDs em cada farol, proporcionando uma iluminação bem superior. Esse acabamento em preto aqui, ó, não parece, mas é madeira, entendeu? Madeira de verdade, escurecida, ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem como é, com essa textura bem diferente, né? Com quatro saídas de ar. Aqui embaixo nós temos os controles de climatização, alguns outros comandos também estão agrupados aqui, como o desembaçador e recirculador de ar. E mais abaixo, temos os atalhos de algumas funções presentes na central multimídia, como os comandos de telefone, navegação, rádio, aqui alguns outros comandos do carro e o piscaleco. Aqui no console central, o que a gente tem? Um porta-objeto, com a entrada do tipo USB-C lá no fundo, dá pra ver? E mais pra baixo, ó, aqui, seletor de modos de condução, aqui ativa e desativa. E mais pra baixo, que vocês estão vendo agora, o seletor de modos de condução, aqui pra você ativar ou desativar o sensor de estacionamento. Aqui você liga ou desliga a câmera, que ajuda bastante a fazer manobras. Ativar e desativar o estado stop desse lado. Nós temos o comando do volume, aqui também pra ligar ou desligar a central multimídia, né? O sistema de som. E aqui é pra você recolher ou pra você abrir a cortininha que tem lá atrás, ó. Bem bacana, né? Isso é uma das comodidades e tá presente só na versão exclusiva. Dá só mais uma olhada nesse acabamento com couro marrom e essa madeira escurecida. Que coisa linda, né? Então, esse aqui é um pouquinho do interior do novo classe E. Aqui na porta do motorista temos os ajustes elétricos dos bancos, que são típicos de um Mercedes, imitando o formato do assento. Sistema de som de altíssima fidelidade da Burmeister. E aqui tudo é em alumínio. As maçaletas internas e os botões que aqui na porta do motorista são pra comandos de vidro e espelhos retrovisões. Mas vamos dar uma olhada ali no espaço traseiro, porque ele é bem generoso, como acontece na maioria dos carros da Mercedes. E claro que no Classe E não é diferente. Muito espaço pra perna. Antes disso, ó, vou mostrar aqui na porta, pra vocês verem melhor. Que bonito que é esse acabamento de couro marrom com madeira preta. E olha só aqui, ó. Aqui a gente tem uma cortininha de privacidade pros passageiros que sentam aqui nas extremidades. Tem bastante espaço pras pernas. Quem viaja ali no meio não tem muito por conta do túnel, que é bem elevado, ó. Prejudica o espaço pras pernas. Mas quem viaja aqui nas pontas, nas extremidades, não tem muito do que reclamar. E esses plásticos aqui, gente, porque o carro é novinho. Ele foi cedido pra gente, pra avaliação. Então a gente deixou o carro do jeito que a gente retirou ele na Mercedes-Benz. Olha que bonito, né? Dá vontade de dormir aqui, né? Eu tenho, pelo menos. E aqui no centro, ó, pra vocês que têm curiosidade de o que tem aqui no meio, um porta-objetos bem grande, né? Não tem porta-copos aqui. Olha só. Então esse aqui é o novo Mercedes-Benz E300. Se você tiver 560 mil reais sobrando na sua conta bancária, pode ser o seu novo xodão na garagem, né? A nova geração do classe E tá disponível no Brasil com duas opções de motorização. Tanto essa versão, que é a exclusiva, como a versão de entrada, a MG Line, trazem o mesmo motor, que é um 2.0 turbo de 258 cavalos e torque máximo de 37,7 kgfm. O que a gente nota é que parece que tem mais potência do que isso, ó. Ele é um sedã bem ágil para as dimensões dele. São quase 5 metros de comprimento. A distância entre eixos é de 2,90 metros. E é meio impressionante, porque se a gente lembrar que o Smart, aquele carrinho bem pequenininho, simpático, que a própria Mercedes-Benz vendeu por aqui por um bom tempo, tinha 2,60 metros, mais ou menos. Então, o entre-enchos dele, né? Que é a distância da roda dianteira à roda traseira, é maior do que um Smart. O câmbio automático de 9 marchas tem gatos extremamente suaves. Você não percebe as mudanças de marcha, né? Isso transmite muito conforto ao rodar. Como um todo, Mercedes-Benz, né? Não poderia ser diferente isso falando de Mercedes-Benz, mas a gente tem, claro, a versão AMG, que aí já é outro patamar. Ela tem um motor V8, né? Muito mais potente, passa dos 600 cavalos, mas também passa de 1 milhão de reais. Lembrando que esse carro aqui custa um pouquinho mais do que a metade. Custa 557.900 reais, quase 560 mil reais. É uma pequena fortuna por um carro que traz muita coisa interessante em troca. A lista de itens de assistência à condução é muito extensa. Ela tem piloto automático adaptativo com aquele controle para o anda e para de trânsito. Então, você não precisa ficar se preocupando em acelerar e frear. acelerar e frear, ele faz tudo isso sozinho por você. É só você determinar, você programar a distância e velocidade que você deseja. E aí ele faz todo o trabalho sujo por você. Também tem frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal. Todos esses itens que ajudam bastante o motorista se ele estiver um pouquinho distraído. Tem também sensor de fadiga, né? Que recomenda que você faça uma pausa, caso esteja muito cansado. E uma coisa interessante é um pacote de proteção contra roubo e colisões, pequenas colisões. Por exemplo, se o carro está estacionado e ele sofre um totózinho, algum tipo de colisão leve, o sistema do carro, né? Ele avisa para você que ele sofreu uma colisão. Outro recurso interessante também é se o vidro estiver aberto e alguém enfiar a mão dentro do carro para pegar alguma coisa, ele vai disparar o alarme como se ele estivesse sofrendo uma tentativa de roubo. Isso também é bem interessante. E uma das coisas mais interessantes, fora toda a intuitividade e também a facilidade de navegar pelos menus, o suporte Android Auto e Apple CarPlay, essas coisas que vocês já conhecem, é a assistente pessoal que funciona por comando de voz. Então, para você ativar, é só você chamar... Olá, Mercedes! Pois não. Regular a temperatura do ar-condicionado para 21 graus. A temperatura do lado do motorista foi ajustada em 21 graus. Então, você viu que além dela ter diminuído a temperatura do ar-condicionado para 21 graus, ela percebeu que o comando veio do lado do motorista, porque eu estou sentado aqui do lado esquerdo, então tem muitos sensores aqui no banco que ajudam a identificar a posição da pessoa que falou. Também a voz, acho que veio projetada desse lado esquerdo, então ela identifica também e faz essa mudança. Ela faz outras coisas mais básicas, né? Como, por exemplo, sintonizar a estação de rádio. Oi, Mercedes! Pois não. Sintonizar 92.5 FM. Agora, ela mudou para a rádio Kiss. Oi, Mercedes! Como posso ajudá-lo? Qual é a temperatura externa? A temperatura externa é de 25 graus Celsius. Está um pouco quente hoje aqui em São Paulo, né? Mas ainda existem algumas coisas que ela não consegue te ajudar, seja porque ela não tem essa informação ou simplesmente porque ela não compreende o comando, né? Oi, Mercedes! Como posso ajudá-lo? Qual é a previsão do tempo para amanhã? Pode repetir. Qual é a previsão do tempo para amanhã? Desculpe, não posso te ajudar dessa vez. Pelo menos ela é educada e pede desculpas, né? Qual? Qual é a previsão do tempo para amanhã?